Salve, galerinha! Tô voltando aqui, galera, na palmeira. As comidas lá embaixo, lá. Palmeira, essa daqui, ó. Tá jogando e ainda tem muito em cima. Tem lá embaixo, lá. Isso aí, galera. Vamos aguardar aqui. Quatro. Quatro e dez agora. Essa é a passeada, acompanha aí. Tchau. 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 Olha aí galera, quase escurecendo. Vou dar uma mostra aqui ó. 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 Deixa eu abrir a outra. É essa tazinha de hoje aí. Caçada aí. Deixa eu abrir. Deixa eu abrir.